O que é realmente perigoso? Em setembro de 2021, a plataforma anunciou que havia atingido 1 bilhão de usuários mensais e ativos. Rápida ascensão do aplicativo chinês acende alerta sobre vigilância e privacidade. E legisladores mundo afora debatem-se e restringem ou até proíbem seu uso. Temor é que Pequim use plataforma para promover seus interesses. O TikTok está na mira. Olha, legisladores de todo o mundo estão debatendo como restringir se não proibir o uso dos serviços chinês de Storming the Video, que se tornou um dos aplicativos mais populares entre os adolescentes. Enquanto a União Europeia, a UE, está prestes a implementar uma legislação que forçará o TikTok a policiar agressivamente o conteúdo nocivo, Países como Estados Unidos e Japão ponderam como regular o aplicativo ou até mesmo seguir o exemplo da Ídia e baní-lo completamente. O temor é que o governo da China possa sequestrar o TikTok para promover seus interesses, como o cavalo de Troia na mitologia grega, alertam. Pequim poderia usar o aplicativo para obter acesso a dados confidenciados dos usuários e espalhar informações enganosas. Existem apreensões legítimas sobre possível vigilância pelo regime chinesis ABW-Sterly Massé, da Axisno, organização sem fins lucrativos de direitos digitais com sede em Bruxelas. Para ela, o TikTok também merece muita atenção, porque é a mídia social que mais cresce no mundo e seu grupo demográfico é muito jovem. A empresa controladora do aplicativo conglomerado chinês da tecnologia Bydance há muito tempo está sob escrutínio sobre como coleta e processa dados dos usuários, mas a pressão sobre os reguladores para controlar a plataforma aumentou desde que foi revelada. Em dezembro, funcionários da Bydance acessaram dados de jornalistas ocidentais para identificar fontes que divulgaram informações a meios de comunicação. Uma porta-vói do TikTok disse à DW que o incidente foi uma má conduta de certos indivíduos que não estão mais empregados na Bydance. Ela também acrescentou que, desde então, os protocolos para quem pode acessar os dados dos usuários foram significativamente endurecidos, segundo a porta-voz. Embora os dados de usuários do TikTok fossem armazenados em data centers fora da China, alguns acessos limitados dos funcionários às informações da China eram necessários para apoiar nossa comunidade global. Ao mesmo tempo, insistiu que nunca fomos solicitados a fornecer dados de usuários do TikTok ao governo chinês e nunca fornecemos dados a eles. Como o TikTok cresceu tanto? A rápida ascensão do aplicativo não tem precedente da história da internet. Em poucos anos, passou de um app de nicho de dublagem infantil para uma das principais plataformas de mídia social do mundo, a qual os usuários recorrem cada vez mais para fazer pesquisa ou acompanhar notícias. O TikTok foi lançado pela ByteDance no mercado global em 2018, seguindo o modelo de seu aplicativo chinês Douyin. Em setembro de 2021, a plataforma anunciou que deve que havia atingido 1 bilhão de usuários mensais ativos, o marco que o Facebook levou mais de 8 anos para alcançar. As estatísticas de download sugerem que o número continuou crescendo desde então. O TikTok não fornece informações sobre o número atual de usuários, citando a política da empresa. O segredo do sucesso do aplicativo, concordam os analistas, é a página for e o do TikTok, o fluxo individualizado de vídeos que aparece diferentes para cada usuário. Ele começa automaticamente assim que o app é aberto e analisa tudo o que chama a atenção do usuário, como quanto tempo ele assiste a um vídeo antes de passar para o próximo. Assim como o tempo, o software aprende cada vez mais sobre o usuário e adapta os vídeos aos seus interesses. No fim das contas, o algoritmo da página for you tem um objetivo bastante óbvio, disse Martin Dejelang, do ChangTang Fundação NeurResponsabilitai, com sede em Berlim que analisou o sistema de recomendação do TikTok. Trata-se de estimar o que vai despertar o interesse dos usuários diretamente daquele momento e mantê-las na rede pelo maior tempo possível. O TikTok pode ser sequestrado? Como os usuários usam cada vez mais aplicativos como fonte de notícias, os principais meios de comunicação, incluindo a DW postando regularmente na plataforma, os críticos alertam que seu poderoso algoritmo pode ser abusado para espalhar desinformação deliberadamente. A autoridade dos Estados Unidos, como o diretor do FBI, Chris Warai, alertaram especificamente que o governo de Pequim poderia manipular o conteúdo duplicativo para influenciar a opinião pública ou semear a agitação social no exterior. O perigo do TikTok está sendo usado para espalhar desinformação deliberadamente real, afirma Martin Dejelang. No entanto, ele não considera que seja significativamente maior do que em outras plataformas de mídia social. A porta-voz do TikTok rejeita as acusações, argumentando que a plataforma está se esforçando para limitar proativamente a disseminação de informações enganosas. Como exemplo, ela aponta parcerias com organizações de verificação de fatos e uma nova iniciativa que alerta os usuários quando vídeos são enviados por contas administradas por entidade cuja produção editorial ou procede tomar decisão está sujeito ao controle ou influência de um governo? Existe um cérebro TikTok? Além disso, há a discussão sobre qual impacto o uso do aplicativo pode ter na saúde mental de seus usuários predominantemente. Jovem nos Estados Unidos, por exemplo, mais de dois terços de todos os adolescentes usam o aplicativo de acordo com o Estudo de 2002 do Tink Tank Pearl Research Center. Alguns especialistas em saúde alertam que o design do TikTok promove um comportamento viciante. Outros dizem que muito tempo gasto no aplicativo pode afetar as habilidades cognitivas como diminuir a atenção ou até mesmo desencadear ansiedade ou depressão, um fenômeno que já foi rotulado de cérebro TikTok. Diante desse cenário, a China aprovou regras que limitam o uso do Dall Wing. É equivalente ao TikTok a 40 minutos por dia para menores de 14 anos. Mas até agora não há evidência científica o suficiente disso, de acordo com Philip Lawrence Sprang, pesquisador do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano com sede em Berlim. Simplesmente não sabemos ainda o que o TikTok faz com o psique e o comportamento de seu usuário, disse a DW. O TikTok é uma nova plataforma e não há precedentes históricos com o qual possamos aprender. Destaca, ao mesmo tempo, o TikTok torna difícil para os pesquisadores investigarem o seu impacto porque oferece pouco acesso a seus dados, acrescenta. Regulamente iminente. Na União Europeia, pelo menos, isso pode mudar quando novas leis entrarem em vigor no outono europeu e no início do próximo ano. Elas forçarão plataformas sociais particularmente grandes a, entre outras coisas, fornecer aos pesquisadores controlados pela União Europeia informações sobre seu funcionamento interno. A União Europeia ainda não especificou se o TikTok estará entre essas grandes plataformas, mas é amplamente esperado que sim. Enquanto isso, os legisladores dos Estados Unidos, da Câmara e dos Representantes, votam neste mês um projeto de lei que visa proibir ao aplicativo. Se aprovado, poderia dar a Casa Branca os meios legais para proibir a plataforma em todo o país por questão de segurança nacional. O TikTok está tentando impedir que isso aconteça. Os lobistas da Baite Dance têm visitado os escritórios dos legisladores de Washington, D.C. e de Bruxelas para convencer o Abranda Arsley simultaneamente. O executivo-chefe do TikTok, Showsy Shaw, está em torneio pelas capitais mundiais para se reunir com tomada de decisão. O movimento vem depois de um ano de um TikTok ultrapassar os limites de como coleta e processa os dados dos usuários, destaca Macé. E, ao mesmo tempo, ela aponta que a coleta de grandes quantidades de dados a muitos se tornou uma prática comum em plataformas de mídia social de grande escala. O fato de ainda termos dúvidas sobre o TikTok é meio que um triste padrão comum da indústria, disse. É por isso que ela alerta que, monitorar o TikTok, os governos não devem perder de vista que outras plataformas como o Instagram dos Estados Unidos estão fazendo. É justo que o TikTok esteja no centro da tempestade, mas também pode ser conveniente para outras plataformas se esconderem atrás do TikTok quando fazem práticas iguais ou semelhante, diz Macé. O post TikTok é realmente perigoso aparecer o primeiro em Isto é Independente.